Fala galera! Beleza? Como é que você? Então tá bom, aqui quem fala é o DJ Camish, ok? Eu quero explicar uma coisa pra vocês Não tem um vídeo do Fifa? Eu mandei o primeiro e o segundo porque o primeiro que eu gravei Não tá indo, tá dando falha Se alguém sabe porque tá dando falha, o vídeo tem 23 minutos, por favor Dê dicas, por favor Eu tô muito, eu tô respirado, por isso que eu tô falando baixo Eu tô louco Ai, ai eu tô falando baixo Mas, me perdoa, é o YouTube que tá bugado Por isso que o segundo vídeo de Fifa que eu gravei saiu antes Ok? Então é isso É um vídeo meio curtinho Só pra explicar, ok? Posso dizer que eu nem consigo mandar aquele vídeo É a última vez que eu tô sentando, tá? Então, fiquem Então, deixe seu like No vídeo de Fifa E nesse vídeo E curta minha página no Facebook Vai ter aí na descrição Meu número de WhatsApp vai aparecer aí na tela E é isso E se inscreva no canal se não for inscrito E fiquem bem Tchau